E aí, chegando e curtindo o canal Max Gameplay, aqui é o Max. Manos e fulanos, trago hoje pra vocês um vídeo que eu recebi do meu colega, parceiro, inscrito, de menor. Ele meio que fez uma homenagem em relação ao canal Max Gameplay ter chegado aos mil inscritos. Muito obrigado mesmo, de menor, por isso. Eu não sei o seu nome, eu só te conheço por de menor mesmo. Muito obrigado pelo fato da consideração, respeito e tudo mais. Porque, cara, quando a gente deposita uma confiança em outra pessoa, em um canal e tudo mais, a pessoa tem que merecer. E, sinceramente, eu nem sei se eu mereço todo esse mérito que vocês me dão. Já recebi muitos parabéns pelos mil inscritos e tudo mais. Agora sim, eu só tenho a agradecer. Pelo menos por enquanto, eu não tenho alguma coisa a mais pra retribuir pra vocês, vocês inscritos. Eu só tenho mesmo a agradecer a todo carinho, consideração e respeito. Tcherto? Então, eu vou deixar rolar a homenagem, ele que fez o vídeo. A qualidade do vídeo não tá espetacular, podemos dizer assim, mas tá razoável, dá pra gente assistir de boa, tá? Já prevendo, então, a nossa live. Depois desse vídeo, a gente pode ter mais algum um ou dois vídeos aí, padrões do canal, pra depois a gente fazer a live especial mil inscritos. E assim eu vou sortear algumas coisinhas pra vocês, beleza? Só avisando, só comentando. Espero que vocês curtam essa homenagem. Eu curti, eu gostei bastante. Bom, por enquanto é isso. Espero que curtam, então, o vídeo. Concentração. Relaxa aí. Mano, é só curtir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí? E aí? mais e muito mais e muito tempo se passou e aquilo se virou passado decidiu criar o canal começou de liserado não estava aqui do canal estava muito envergonhado mas decidiu gravar editar e já estava upado estava com muito medo de ninguém vídeo gostar estava apreensivo que o povo ia falar passaram-se os dias no canal só tinha um vídeo até que teve sentido de um comentário amigo decidiu postar mas o vídeo lembrou do passado mas agora estava com seu sonho sendo realizado ele parou, odiou, não tinha fracassado, ficou vendo os comentários e ficou emocionado na cabeça dele não tinha a opção parar não ligava, não pensava que os netos iam falar, só pensava naqueles que no canal ia se inscrevendo todo mundo respondia, pode pá que o vídeo eu tô vendo, passou-se mais um tempo já tinha bastante fã já estava bem conhecido até pela amiga da irmã falando na verdade o canal estava completo o canal é o seu chão, seu abrigo e seu teto, estava muito feliz e ficou bem grande a mão ficou muito feliz quando chegou a união, mas aí fica a dica para tu continuar, não é por causa de rir e o canal tu vai parar o link vai estar aí na descrição para ver se você lê de que o dia vai chegar, é só tu insistir quando tu fica cando e ajuda eles ouvidos vão gritar assim, quero ir no meu canal, me ajuda por favor dar um apoio moral só que essa é sua hora, sua hora de suar, agora tu tá por cima, não adianta chorar mas aí fica a dica para tu continuar, é por causa de rir e o canal tu vai parar o link vai estar aí na descrição para ver se você lê de que o canal tu não pode parar vai estar aí direitinho quando você baixa, instala e aplica direitinho, você vai jogar e se divertir como eu sempre sugiro na descrição do vídeo e agora foi apenas deixado aqui o Jeep que é a sua opção ou Jeep ou a Girosfera você que escolhe, ok? se você não tiver um PC tão espetacular vai dar alguns lags, podemos dizer assim é, para quem tem um PC fraco, até nisso os caras pensaram que sou muito forte vai ter uma versão Lite, pra nível afterwards expansion tech é mais ou menos assim uma atualização e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas eu vou tentar fazer a série sem passar sem ver as novas skins e os novos dinos nesse novo Fala aí galera que... que bosta Oi pessoal para quem não me conheço eu sou o Jim Menor e eu sou... e... tô aqui eu que fiz essa homenagem aí para o max é o rap não foi o que fez voltar de casa não sei botei no vídeo mas max max meu amigo parabéns para os mil inscritos mil inscritos parabéns eu curto muito o canal velho eu sou seu fã e velho eu queria te falar muito parabéns e agradecer porque quando eu vejo seus vídeos eu fico alegre porque esses vídeos são fãs velho e você é fã então grande sucesso abraço fica com deus max quero ter live em valeu falou tchau falou max